Eu quero mais, eu tenho a voz, quero crescer Sou progressista de raiz, eu sou PP Eu quero mais, eu tenho a voz, quero crescer Sou progressista de raiz, eu sou PP Eu sou esse grito que coa no horizonte Paciente e aflito que vai adiante Em busca de sonhos, virtudes e paixões Eu quero mais, eu tenho a voz, quero crescer Sou progressista de raiz, eu sou PP Eu quero mais, eu tenho a voz, quero crescer Sou progressista de raiz, eu sou PP P de partido, P de progressista P de partido, P de progressista Eu sou PP